Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Eu resolvi gravar os lookinhos da semana. Hoje é domingo, certo? Que vai ter eleição. Mas eu vou almoçar na casa da minha avó também. Aí eu separei um lookinho. Esse croppedzinho eu vou deixar aqui na tela, né, de onde que é cada peça. E essa saia longuinha aqui, com essa rasteirinha da Marisa e uma bolsinha simples. É um domingo, né, pra votação. Tô até bem arrumadinha. Mas é isso. Esse é o primeiro dia, então vou gravar pra vocês a partir de hoje. Pra vocês verem o lookinho da semana e vocês comentam aqui qual foi o favorito de vocês. Percebi que eu sou uma péssima gravadora de looks da semana. Depois de uma semana eu lembro que eu estava gravando os looks. Mas eu vou continuar. Hoje foi aniversário do meu avô. Aí eu coloquei esse vestidinho que é da loja Renner. Vocês conseguem ver direitinho. Ele é da Renner. Essa bolsinha é da Minisol. E é uma sandalinha da loja que me mandou, usa a blusa. Gente, olha isso que lindo. Os acessórios da Anny, os acessórios. Minha pulseira, meu relógio. Esse colar também é de lá. E foi isso. Simplesinha, mas eu amo animal print, gente. Então pra mim, animal print com rosa é a minha paixão. E foi isso, o look de hoje. Foi aniversário de meu avô. A gente foi jantar na Cantina Volpe. E eu prometo que o resto da semana eu vou gravar. Nem que tenha sido o look pra ficar em casa. Mas eu vou gravar pra vocês, prometo. Gente, lá vai eu aqui, né? Sair com o boy. Pra comer uma besteirinha. Enfim. Aí meus acessórios são os mesmos. Que eu só ando com dois acessórios. Aí esse lookinho que é da Tatá Storch. Shortinho com a camisa. Essa bolsinha da Renner. E com essa sandalinha. Essa rasteirinha dourada da C&A. Vocês gostam? Então, gente. O lookinho de hoje eu vou mostrar pra vocês. Foi o casamento no civil da minha tia. Depois de ir no restaurante almoçar. Aí eu coloquei esse vestidinho longo. Vocês estão vendo? Coloquei o vestidinho longo com essa rasteirinha. Dourada. E é isso. Nada demais. O vestidinho tem um lacinho aqui. É bem bonitinho. De acessórios. Os mesmos também. Pulseirinha. Eu botei essa aqui dourada com prata. Pra combinar. Relógio. Pulseira. A mesma coisa. E esse foi o lookinho de hoje. Gostaram? Será que eu tô gravando, né? Os vídeos de looks da semana. Tô indo pra praia com a minha família. Aí eu coloquei esse croppedzinho azul. Um jardineirinho, né? Como é que chama isso? Nos pés tudo descalço. Mas vai ser havaiana. E eu levo essa bolsinha de praia mesmo, né? Que aí vou usar na praia. E não precisa levar mais de uma bolsa. Então é esse o lookinho. Eu acho que eu não tenho nem vergonha na cara, né, gente? De aparecer aqui um tempão. Pra terminar o vídeo. Vai ser o videozinho da semana. Tô saindo pra almoçar. Tô ficando maquiais. Tô sem maquiagem sem nada. Tô saindo rapidinho pra almoçar. O lookinho é esse. É um macaquinho. Tá vendo? Essa bolsa. E essa rasteirinha. Combinando com o macaquinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Se vocês quiserem que eu grave mais looks da semana, deixa aqui pra mim.